17 de abril de 1983. Hoje fomos longe, hein? Aposto que tem gente assistindo aí que não era nem nascido em 83. Eu mesmo não era. Ah, 83. O Brasil ainda era uma ditadura? Garrincha e Clara Nunes estavam nos deixando. Rapaz, que bad vibe, hein? O texto todo é assim? E nada! 83 foi o ano de Scarface. Até agora a energia ficou boa. A saga original Star Wars chegava ao fim com o Retorno de Jedi. Alberto Torres, o Capita, tinha acabado de se aposentar no New York Cosmos e começou sua carreira de técnico pelo Flamengo na reta final do Brasileirão de 83. Fumando na beira de campo? É 83. O Capita chegou prometendo que ia ouvir a torcida na hora de escalar. Vamos atender. Claro, pô. Porque eles estão lá de cima. É o melhor lugar pra ver futebol. É na arquibancada. A gente tá lá de cima. Por que não atender o pedido da torcida? Com esse populismo em estado bruto, Carlos Alberto chegava cheio de moral com a torcida e com o craque do time. Eu acho que tem pessoas que tem estrela. Aí o Carlos Alberto tem estrela. Tenho certeza que ele vai ser um vencedor de técnico também. Naquela fase, Flamengo e Corinthians se enfrentaram duas vezes. No primeiro jogo, só deu Flamengo. Olha essa jogada. Leandro, Júlio César de Calcanhar, Zico e gol. Zico de novo. Gol de falta. Bola de pé em pé até chegar no Adílio. 3 a 0. Mozer, 4. Helder, com meia lua no leão. Meia lua no leão é tipo horóscopo, não é? 5 a 0. E o doutor Sócrates fez o gol de honra. 5 a 1 era bom pra c****** nesse time do Flamengo. Carlos Alberto chegou apoiado pela torcida e jogadores. Disse que vinha para chacoalhar o time. E parece que conseguiu mesmo. O time do Flamengo é um time que tem jogadores de alta categoria. Corinthians e Flamengo voltaram a se enfrentar duas semanas depois. Em clima de vingança, bate-rebate na área. Gol do Zenon. O Baltazar empatou. Agora Sócrates, de carrinho. 2 a 1. E o pombo sem asa do Zenon? O pessoal entende o que é pombo sem asa? Aquela bola que vem do nada assim. O Sócrates fechou a goleada de pênalti. 4 a 1. Chamada vitória com gosto de derrota, Zenon? É. Dá saudade até dos clichês do jornalismo, né? O Zenon tá sim, porque apesar da vitória, o Corinthians não conseguiu se classificar. O Flamengo seguiu adiante e foi o campeão brasileiro de 83. 28 anos depois... Rapaz, quase 30 anos depois. 8 de setembro de 2011, o Brasil já era uma democracia? A Adele tava bombando nas paradas de sucesso. Paradas de sucesso, acho que eu fiquei lá em 83. Game of Thrones tava na primeira temporada e Corinthians e Flamengo guerreavam no topo da tabela. Guerreavam quase que literalmente. Olha o soco do Gustavo no estômago do Liedson. Ó, já já eu volto nesse assunto. Nessa Guerra dos Tronos, era Adenor contra Lucha. Com dois ótimos elencos. Com chance de lei do ex pra ambos os lados. Olha aí. No Corinthians, Alessandro, Liedson e Sheik. Ex-jogadores do Flamengo. Do outro lado, Renato Abreu, David e Felipe. Felipe! Ex-jogadores do Corinthians. Três pra cada lado, né? Três vezes três. Oito. Nove. David, o nove do Flamengo foi simples, eficiente. E no manual dos atacantes, esse gol na pequena área faz parte do repertório dos bons artilheiros. David, que um dia foi ídolo da Fiel, virava carrasco. Olha a lei do ex aí. Parece até que o Flamengo tava bemzão, né? Olha, a gente já tava esperando isso, né? Não tava, não. O Felipe trabalhou muito. E a trave também salvou o Flamengo. Até que o Corinthians aproveitou a jurisprudência e também aplicou a lei do ex. Carrasco vira casaca. O Corinthians também tem o seu. O nome dele? Lee Edson. No Flamengo, também era magrinho. Continuou. Ganhou o apelido de Levezinho. Adorei o efeitinho de filme antigo na reportagem. Deve ser uma referência ao Gustavo. Torrando o filme dele depois de agredir o Lee Edson. E com a cara de pau de negar. Não, não agredi não. Não pode encostar nele que ele se cai. Não pode encostar nele que ele se cai. O cara manda um soco no estômago do Lee Edson e me sai com essa. A resposta do Levezinho foi na bola. E na lei do ex, meteu dois. Com direito, a virada no finalzinho. Lee Edson vira o jogo. Mantém o Corinthians na liderança com uma vitória. Mas a gente não tá esquecendo de nada, não? Olha quem tava em campo também. O bruxo, mas tava sem inspiração. A gente tem que retomar o caminho que a gente tinha antes. Tem que dar uma azeitada nessa entrevista aí, hein? Já falei, mas dá uma azeitada aqui. No fim, o Flamengo teve que se contentar com o quarto lugar. Com a vitória, o Corinthians reassumiu a ponta da tabela, não deixou mais escapar e ficou com o título. É muita história, muita memória. Flamengo e Corinthians é muito clássico.